Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com humildade. Eu vou conectar você com o livro Legado, 15 lições de liderança que podemos aprender com o time de rugby All Blacks, do autor James Kerr. Nesse livro, o autor está contando a jornada do time All Blacks, que é aquele time famoso de rugby lá da Nova Zelândia, que faz um ritual antes dos jogos, lembra? O livro é maravilhoso, tem muitas lições que vão trazer muitas reflexões para você, espero que você seja curioso e leia. Mas o que mais me chamou a atenção foi a lição da humildade, porque lá no livro está contando que mesmo eles sendo campeões reconhecidos mundialmente, quando todos os jogos terminam, eles fazem uma reunião no vestiário e depois eles varrem o vestiário. E aí nessa lição, eles fazem a gente refletir que legado é o que a gente deixa no mundo. Eu achei isso muito lindo. E na nossa vida, aprender a ser humilde também não é uma lição fácil, né? Porque ser humilde não é a gente não se posicionar, a gente aceitar tudo que dizem pra nós. Ser humilde é a gente aprender que a gente não sabe tudo e que a gente não é melhor do que ninguém. Então, ser humilde é se colocar a serviço das pessoas, né? É ajudar a gente mesmo e as pessoas que estão à nossa volta a ser o melhor que puder ser. Pra você refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você um trecho do livro que fala assim Nunca seja grande demais pra fazer as pequenas coisas que precisam ser feitas. Faz sentido? O que é humildade pra você? Cuide-se e até a próxima!